O Brasil tem cerca de 10 milhões de artesãos e recentemente foi sancionada uma lei que regulamenta a profissão. O projeto institui a carteira profissional para autorizar o Poder Executivo a dar apoio à categoria. Hoje na cidade, esse auxílio começou a chegar por meio de um cadastro estadual. A profissão de artesão é uma das mais antigas do mundo. Estima-se que no Brasil cerca de 10 milhões de pessoas trabalhem na área. E agora elas finalmente terão essa profissão regulamentada e reconhecida pelo Estado brasileiro. É que a presidente Dilma Rousseff sancionou no mês de outubro uma lei que regulamenta a profissão no Brasil. E para identificar e mapear esses artesãos, o Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro cadastrou hoje mais de 100 profissionais em Nova Friburgo. A ideia é estimular políticas públicas de crédito, valorização e qualificação dessa atividade. Em 2013, Viviane precisou largar o emprego com carteira assinada devido a uma gravidez de gêmeos. Como forma de complementar a renda familiar, decidiu trabalhar como artesã. A minha maior fonte de divulgação é a internet, seria o Facebook. Eu faço as peças e posto, aí a partir das peças eu recebo encomenda. A expectativa é que com essa assistência do governo, ela possa ver melhorias em sua vida. Eu acredito que possa trazer mais amplitude para o meu trabalho, mais divulgação, participar de algumas feiras que hoje eu não participo. Ajudaria a eu melhorar, a investir mais no material, nas ferramentas de trabalho.